Maica, onde foi que você começou a capoeira e fala um pouquinho do seu grupo aqui em Salt Lake. Eu comecei a capoeira na idade de 7 anos, na Bahia, na terra mãe da capoeira. Meu primeiro mestre foi o mestre Gil e na idade dos 13 anos eu me mudei para Minas Gerais e comecei a treinar capoeira com o mestre Loca e treinei com o mestre Loca 4 anos, também ajudando ele a dar aula com o governador Valadares. E depois eu tive a oportunidade de ir para Mato Grosso, quando eu treinei com o mestre Demetrius, lá também, sempre o grupo Capuraginga, eu comecei no grupo Garro de Ouro e treinei com o mestre Loca e o mestre Loca, o mestre Demetrius, no Capuraginga. E depois eu também tive a oportunidade de ensinar um pouquinho de capoeira em Israel, eu fiquei lá um tempo ensinando capoeira, pelo Capuraginga, e hoje, graças a Deus, eu tenho o privilégio de ter o meu próprio grupo, que se chama Volta Miúda. E o Volta Miúda, na verdade, significa... é um quilombo registrado pelo governo da Bahia, de onde saiu minha família, tanto da parte do meu pai como da parte da minha mãe. Então, por isso que a gente criou esse nome Volta Miúda, porque tem muita história, muito descendente de escravos lá e... e também é uma Volta Miúda que se pode se tornar uma Volta Grande, né? Então, Volta Miúda vai estar dando a volta ao mundo, né? Então, acho que é muito importante esse nome do nosso grupo, acho que tem uma importância muito grande para mim, dentro e fora da capoeira. Esse grupo é grande em Salt Lake City? Quantas pessoas compõem esse grupo? Hoje, a gente está com 120 alunos, né? Entre 100 e 120 alunos aqui, só dentro da cidade de Salt Lake City. Eu ensino aqui no estúdio, eu também ensino na Salt Lake Community College, nas duas locações, que tem aqui no South City e Redwood Road. E também, eu faço um trabalho social com criança, que se chama, um projeto chamado Youth City. Então, em geral, a gente deve ter, hoje, entre 100 e 120 membros aqui treinando capoeira. E que é uma coisa bem importante para mim, né? Estar divulgando a capoeira fora do Brasil e ter tanta gente interessada em fazer, né? Coisas que, muitas vezes, no Brasil, na Bahia, você não vê isso acontecer. Então, para mim, é como se tivesse ganhado na nota. Com certeza. Mestrando Jamaica, se as pessoas quiserem encontrar você na internet, qual é o seu website? www.sallakecapoeira.com www.sallakecapoeira.com E seu e-mail? Meu e-mail é capurajamaica.com Essa é a melhor maneira de localizar você. É a melhor maneira de estar entrando em contato com a gente, né? Então, acho que é mundial, né? Com certeza. Internet, em qualquer lugar, você pode entrar e conhecer a gente um pouco no nosso trabalho. Nós temos algumas perguntas que eu acho que todo mundo quer saber no Brasil. Quais são os seus projetos, futuros projetos, esse ano ainda, para a capoeira que você pratica aqui? Olha, eu trabalho muito no dia a dia, né? Eu não me preocupo muito com o futuro, porque o futuro pertence a Deus, né? Mas, uma das coisas que eu pretendo fazer aqui em Sal Lake é crescer mais a capoeira, né? Eu quero, provavelmente, esse ano, se formar alguns alunos meus que já estão treinando comigo há mais de 10 anos. Então, acho que isso vai ser um projeto muito grande para mim, né? Uma satisfação muito grande também ver esses alunos se formando dentro da capoeira, né? Mas, como eu te disse, eu não me preocupo muito com o futuro. Eu vivo mais o dia a dia, mas com a esperança de ter um futuro bom, né? E qual seria a mensagem final que você deixaria para as pessoas que nos assistem aqui pelo YouTube e também pela TV Mac? Olha, é que sempre continue se informando, né? Porque eu acho que é muito importante as pessoas terem informações e, então, não importa que seja capoeira ou que seja o que seja, né? Mas que sempre esteja em informação, sempre lendo, sempre assistindo o YouTube, porque vai estar, sempre vai ter coisas novas, né? Então, nunca deixe de assistir. Tá bom. Muito obrigado. Obrigado a você, meu amigo. Tá ok. E aí foi mais uma entrevista. E eu agradeço não só ao Mestre Jamaica pela grande acolhida e espero você na próxima entrevista. E aí foi mais uma entrevista.